O mesmo amor que fez os montes e os horizontes, E o vasto mar, o mesmo amor que deu a flor, aroma e cor, e a faz brotar. O mesmo amor sem fim também formou a mim, E me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. O mesmo amor que fez as eras, e as primaveras, e as amplidões, O mesmo amor que fez o tempo e dá sustento às gerações. O mesmo amor sem fim também formou a mim, E me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. O mesmo amor que fez as eras, e as primaveras, e as amplidões, O mesmo amor que fez o tempo e dá sustento às gerações. O mesmo amor sem fim também formou a mim, E me faz cantar amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. Amor maior que o teu, meu Deus, não há, não há. Deixe o amor penetrar, deixe Jesus operar, Abra bastante o teu coração, Abra bastante o teu coração, Dê muito mais expansão. Se o Senhor é o teu bom pastor, Nada te deixa faltar. Olha pra cima e envia o louvor, Bençãos que ele tem para dar. Dê mais graças a Deus, Se mais fiel também, Não deixe a força do mal te vencer, Cristo domina o teu ser. Não deixe a força do mal te vencer, Cristo domina o teu ser. Vé mais graças a Deus, Se mais fiel a Deus, Proλasiado, Se mais�ço do mal te vencer, Não deixe a força do mal te vencer, Cristo domina o teu ser. Não deixe a força do mal te vencer Cristo domina o teu ser Ajuda-me, Senhor, quero atravessar os meus dias Quando a noite chegar, quero estar Em teus braços, livre do tentador Ajuda-me, Senhor, quero eu levar Minha cruz e fiel seguir a Jesus Até o final Ajuda-me, Senhor, a perdoar os que me verem E de perto me perseguem Tentando me fazer parar Ajuda-me, Senhor, a estender a minha mão Sempre ajudar a meu irmão A sua cruz levar Ajuda-me, Senhor, das palavras cruéis e profundas Dirigidas ao meu coração Ajuda-me, Senhor, a aceitar as aflições daqui Mas convicto, quero estar em ti Para levar-me, Senhor, a perdoar os que me verem E de perto me perseguem Tentando me fazer parar Ajuda-me, Senhor, a estender a minha mão Sempre ajudar A meu irmão A sua cruz levar Quando oro eu sinto alegria Quando oro estázinho De graça E o meu Deus da aflição Me alivia E a tristeza também Logo passa Quando oro o poder me aquece E minha alma estremece De gozo O temor do Senhor Logo cresce Pois eu sei Que Ele é poderoso Quando oro Quando oro Jesus Bem depressa Vai chover Sobre mim A promessa Com seus braços Supremos Imensos Com seus braços Concedendo Concedendo Me as suas bênçãos Vigiai E orai Disse Cristo Eu confio Na sua palavra Eu vigio E oro E insisto Pois o sangue De Cristo Me lava Sei também Que em nome Do Mestre Toda queixa Será Atendida Com bom senso Busco a paz Celeste E assim venço Os problemas Da vida Quando oro Quando oro Jesus Bem depressa Vai chover Sobre mim A promessa Com seus braços Supremos Imensos Concedendo Concedendo Me as suas bênçãos Se montanhas Muito altas Hoje impedem Os passos Teus O difícil Para nós É tão fácil Para Deus Nem mesmo a morte Suportará Quando a mão forte De Deus Atuar-se Problemais Insolúveis Insolúveis Trazem Lágrimas Aos olhos Teus O difícil Para nós É tão fácil Para Deus Não importa Não importa Enfermidades Nem maldades Dois Adeus O difícil Para nós É tão fácil Para Deus Nem mesmo a morte Suportará Suportará Quando a mão forte De Deus Atuar-se Problemais Insolúveis Teus Trazem Trazem Lágrimas Lágrimas Aos Olhos Teus O Difícil Para Nós É tão Parece O Alágrimas Aos Feliz Para Se me for concedido ao mundo falar, nesta hora de amor sem igual. Eu diria depressa, sem mais demorar, coloquemos Jesus no Natal. Dois mil anos depressa passarão, e os homens maldosos então, com prazeres impuros tiraram do Natal o sentido cristal. É preciso firmarmos de novo, o sentido original, e alegrarmos a alma do povo, colocando Jesus no Natal. O verdadeiro Natal, é a lembrança e o culto a Jesus Salvador, que nasceu em Belém da Judéia, viveu e morreu por toda a humanidade, para a aquisição da vida eterna. O verdadeiro Natal, acontece hoje, na eterna lembrança do Cristo que nasce em nosso coração, refletido em nosso comportamento. Viva o menino Jesus, viva o menino Jesus, a verdade do Natal. Se me for concedido aos homens direi, vinde agora o banquete do Pai. Não com festas da carne, mas em oração, esta festa de amor celebrai. Dois mil anos depressa passarão, e os homens maldosos então, com prazeres impuros tiraram do Natal o sentido cristal. É preciso firmarmos de novo, o sentido original, e alegrarmos a alma do povo, colocando Jesus no Natal. É Natal! Colocando Jesus no Natal, colocando Jesus no Natal. Colocando Jesus no Natal. É Natal Jesus no Natal. Por mim mesmo, sou um marinheiro sem navio, sou um passarinho ao léu do frio, sou um instrumento sem canção. Colocando Jesus no Natal. Por mim mesmo, sou um semelhante a frágil folha, arrancada sem ninguém que acolha, sou uma imensa solidão. Mas com Jesus, eu sou tão forte, nem mesmo a morte pode abalar minha certeza de vitória. Eu posso ´igulação, como eu se declare de glória. De que a glória vou chegar. Mas com Jesus, sou invencível. Consigo até o impossível, não sou tocado pelo mal. Com Jesus Cristo sou imortal Por mim mesmo sou semelhante a uma estátua Em sua expressão no infatuar Sem sentimento, sem vigor Por mim mesmo Sou uma nuvem que se afasta Sem rumo, na amplidão tão vasta Só por mim mesmo eis o que eu sou Mas com Jesus Eu sou tão forte Nem mesmo a morte Pode abalar minha certeza De vitória De que a glória Vou chegar Mas com Jesus sou invencível Consigo até O impossível Não sou tocado pelo mal Com Jesus Cristo sou imortal Não sou tocado pelo mal Quando tem um retrocesso Teu nome eu clamo E tu me escutas Me livra das lutas Guardando minha alma no mar E tu me entendes Também me defendes Com amor total Jesus Quando há trevas no caminho E abrigo E abrigo E abrigo Eu sinto Senhor Não vou sozinho Tu vens comigo Tu vens comigo E tu me escutas Me livra das lutas Guardando minha alma no mar Guardando minha alma no mar E tu me entendes Também me defendes Com amor total Eu não sei o que vai em teu coração neste momento Se alegria ou tristeza invade o lado tranquilo de tua alma Eu não sei mas Deus sabe E é pensando nisto que eu quero Quando os amigos te deixarem Quando as tuas forças se acabarem Quando as pessoas te esquecerem E com indiferença não te socorrerem Quando você precisar E amigo nenhum Se apresentar Não deixe que ferneçam Cada um dos sonhos seus Mas entrega tudo, tudo Nas mãos de Deus Entrega 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 Tudo 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 Te Te Aflige E Verás Reflorescerem Cada um dos sonhos seus Mas entrega Tudo, tudo As mãos de Deus Deus Quando em tuas praias na distancia O teu viver chorar O teu viver chorar pela esperança Quando as tempestades assolarem Quando as primaveras se afastarem Quando a deriva cruel Quando a deriva cruel Nuvens de escuridão Cobrirei o teu céu Não deixe que ferneçam Cada um dos sonhos seus Cada um dos sonhos seus Mas entrega Tudo, tudo As mãos de Deus Entrega Entrega Tudo Entrega Tudo 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 Te Aflige Verás Te Florescerem Cada um dos sonhos seus Mas entrega Tudo, tudo As mãos de Deus As mãos de Deus Entrega Tudo, tudo Tudo, tudo Tem Deus O homem respira O ar que Deus lhe dá Habita Habita a terra Porque Deus o quer Mas se Deus tirar A vida que tem Qual será seu lugar Quando a morte vier Existe um lugar Existe um lugar Existe um lugar Preparado pra mim De beleza e sem par De beleza e sem fim De beleza e sem fim Pois quando eu partir Não será em vão Nem frações de segundos Estarei em Sião Pois quando se fecharem Para sempre os olhos meus Voarei deste mundo Para os braços de Deus O homem procura em suas emoções Dirimir as tristezas e as mil aflições E o tempo E o tempo assim passa Depressa Depressa Fugaz E o homem se perde E não encontra a paz Existe um lugar Existe um lugar Preparado pra mim Preparado pra mim De beleza e sem par De beleza e sem fim De beleza e sem fim Pois quando eu partir Não será em vão Nem frações de segundos Estarei em Sião Pois quando se fecharem Para sempre os olhos meus Voarei deste mundo Para os braços de Deus Para os braços de Deus Para os braços de Deus Partirei daqui, para o meu novo lar, encontrarei com Jesus, em nuvens vem me buscar, minha entrada no céu, com glória e cera, glórias, glórias, cantam os anjos. Glórias, glórias, vou cantar, glórias, glórias, cantam os anjos, glórias, também irei cantar. Esquecerei as tristezas, que afligem-me aqui, desfrutarei das grandezas, do meu lindo porvir. Lugar que está preparado, desde o princípio pra mim, ó que dia de idoso, será de glórias sem fim. Glórias, glórias, cantam os anjos, glórias, glórias, vou cantar. Glórias, glórias, cantam os anjos lá no céu, glórias, também irei cantar. Preciso de água para viver. E de alimento para existir. E de remédios para tomar. Preciso de fé para prosseguir. Porque no mundo é preciso lutar. Para se alcançar o porvir. Por isto eu choro, trabalho e luto, pra conseguir tudo que eu já quis. E embora fraco, quase sem recursos, eu posso ser feliz. Embora me faltem bens materiais, que amenizem o peso desta cruz. Eu tenho tudo, tudo, tudo. Porque tenho Jesus. Preciso de tempo pra trabalhar. Também de momentos para dormir. Preciso de alguém com quem conversar. E mesmo sofrendo, preciso sorrir. Porque na vida é preciso lutar. Para se alcançar o porvir. Por isto eu choro, trabalho e luto, pra conseguir tudo que eu já quis. E embora fraco, quase sem recursos, eu posso ser feliz. Embora me faltem bens materiais. Que amenizem o peso desta cruz. Eu tenho tudo, tudo, tudo. Porque tenho Jesus.